Olá meus amigos do canal Natal Aquarista, hoje eu vou estar fazendo uma limpeza neste aquário aqui de cima, nessa parte de cima, e eu vou estar tirando os filhotes do cará africano, o joia, vou estar tirando os filhotes que já estão grandinhos, inclusive hoje eu já comecei a separar aqui, olha como que estão bonitos, carajóia, esse aqui é um macho, bem colorido, olha que top, top das galáxias, é um machinho, eu vou estar limpando este aquário aqui, eu vou colocar outros filhotes do carajóia, vou estar mostrando para vocês, e também vou estar mostrando para vocês o meu aquário que eu deixei pronto, topzinho já, alinhadinho para receber todos os filhotes do carajóia, eu acredito que deve ter uns 300, 400 filhotes, mas aí vou estar mostrando para vocês, beleza? Segurei o aquário, olha o tamanho do aquário, já está preparado, já coloquei as plantas ontem, a água já está top, o pH já está top, e aqui vai estar recebendo os filhotes de cará, eu ia colocar os cascudos, mas aí os cascudos vão para outro aquário, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que estão os filhotes dos carajóia. Pessoal, talvez vocês não vão conseguir ver, por causa da claridade, mas aqui, olha o tamanho que já estão os carajóia, todos já estão bem grandes, tem mais aqui, já tem vermelhinho, já tem uns que já estão bem vermelho mesmo, né? Eu vou estar jogando uma raçãozinha aqui, e aí eles vão estar subindo, e aí eu quero estar mostrando para vocês aqui como que eles estão, aguarde só um pouquinho, que eu vou dar mais uma peneirada aqui para me pegar os maiores, e aí vocês vão acompanhar o crescimento e desenvolvimento do meu carajóia. Faz dia que eu não mostro, né? Mas agora chegou o momento, e eu vou estar mostrando para vocês. Bom pessoal, joguei uma ração aqui, aí eles vão começar a subir, mas eu queria mostrar para vocês o tamanho que eles já estão, ó. Eles estão imensos mesmo, grandes, e já tem coloração, tem alguns que já estão vermelhinhos, os vermelhinhos eu acredito que são as fêmeas, né? E tem uns pequenininhos ainda que estão desenvolvendo, e tem uns grandes, e eu vou estar separando, e eu vou estar mostrando para vocês um vídeo só do acarajói, só os alevinos dele, está bom? Onde vai estar indo para esse aquário aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha esse aquário como é que está bonito, e é o aquário de quínguos, os quínguos estão muito bonitos, estão grandes, muito quínguos, aqui, ó, está chovendo, hoje começou a chover, eu acredito que embora vamos ter umas desovas boas aí, olha como é que está bonito os quínguos. Os filhotes cresceram bem, como eu disse para vocês esse dia atrás, fiz um vídeo, os filhotes cresceram muito, muito bem mesmo, olha eles lá, ó, tem bastante filhote de quínguos, tá? Estão desenvolvendo, estão ficando bonitinho, né? Está um mais top que o outro, né? Cadê? Ó, olha que bonito, e eu também tenho que estar separando eles, já passou da hora de tirar eles daqui, tá pessoal? Está muito apertado esse aquarinho aqui, e esse aquário enorme aqui, quando eu falo para vocês que ele é enorme, é porque o bicho é enorme, aí o vidro é 10mm, muito bem feito, é onde vai vir os filhotes do zacará, e eu vou contar com o zacará tem, e aí eu vou estar passando para vocês, tá bom? Mas, ó, deixa seu like, deixa seu joia, vamos ajudar o nosso canal, né? Aqui a minha estufa, aí está cheio, depois eu vou estar mostrando para vocês alguns peixes, e depois eu vou estar falando também sobre os filhotes de tibeta, né pessoal? Os betas estão se desenvolvendo bem, tem muito betas, betas, betas mesmo, hein? Os filhotinhos estão bonitinhos, ó, Redragon, Cara, é, está fabuloso, muito bem escondidinho, muito bem guardadinho eles, ó, bem protegido contra o predador, coloquei essa tela aqui que eu já falei para vocês, em breve tem que lavar as garrafas, porque eles vão todos para as garrafas, né? É ali que eles crescem, desenvolvem, engorda, olha que bonito, É muito, viu pessoal? Tem muito beta aqui, tem beta já passando a hora já de separar, já, tá bom? Mas vamos voltar lá para os aquarajóicos, aquarajóia, é o que eu quero mostrar para vocês, então eles vão vir para esse aquário, e aí vocês vão ver como que vai ficar legal, tá bom? Lembrando, deixa seu joinha, deixa seu like, Natal Aquarist, daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Pessoal, ó, tirei, já tirei as plantas, tudinho aqui, todas as plantas, já tirei, deixa eu arrumar aqui para vocês verem, ó, já tirei todas as plantas, estão aqui, ó, nos baldes, aí eu dei uma limpada ali, ó, no chão, tirei algumas que estão bem sujas, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar os filhotes dos aquarajói, né, os aquarajói africano, e aí eu vou tirar, e eu vou estar mostrando para vocês a quantidade de filhotes que eu tenho aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, vou tirar só as plantas, olha o tanto de plantas, olha que bonito, olha o tanto de rabo de raposa, tá bonito, hein? Deixa eu colocar aqui, aguenta aí, vou colocar os rabos de raposa aqui, olha o tanto, tá bonito, e aí eu vou estar tirando os filhotes, os filhotes de óleo, eu coloco essa louça aqui, isso aqui é um prato, né, feito de argila, olha que bacana de barro, e aí eu deixo também dentro do aquário, que cria um louco legal, esse, tubo aqui, foi aqui, olha, aqui que ela chocou, foi nesse tubão aqui, que a minha carajói, botou, desovou, e aí chocou, saiu bastante filhote, vou colocar algumas pedras, ó, todas essas pedras aqui, essa aqui, ó, eu trouxe da Bahia, trouxe na minha mochila da Bahia, quando eu estive na Bahia, eu trouxe do mar, e ficou legal aí, deu certo, agora eu vou dar uma limpada, vou dar uma peneirada, e aí eu vou mostrar pra vocês, aí os acarás, agora eu vou tirar, os peixes daqui, que são os acarás joias, filhotinhos, alevinhos, né, e aí eu vou colocar, vou colocar, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou tirar, todos os alevinhos daqui, vai começar hoje, ó, desse aquário, já tirei as plantas de cima, aqui em cima eu já arrumei, coloquei o casal de acarás, já deixei esse aquário aqui, preparado, olha o tamanho do aquário, tá vendo, 48 litros, porque eu vou colocar os filhotes aqui, já tirei a água daqui, e aí a mesma água que tava aqui, trouxe pra cá, pra não dar alteração, e aí eu vou começar a colocar os filhotes, do acarás joia, e aí vocês vão ver como que eles estão bonitos, tá bom, me acompanha aí, deixa eu engatar aqui, ó, só vai vendo, hein, já vou começar a peneirar, e aí eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom, vamos lá, ó, tem muito filhote, a gente já vai começar, já tá começando, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui, os filhotinhos, o meu acarás joia, tá bom, já vai começar, deixa seu joia, deixa seu like, Natal Aquariste, Fala meus amigos do canal Natal Aquariste, deixa eu falar pra vocês, ó, escureceu, o tempo fechou pra chuva, e aí, eu tive que parar, mas eu consegui, tá, não separei tudo, tudo, tirei o casal, mas eu tirei bastante filhote, dá pra vocês ver aí, muito, muito filhote, tá, eu acredito que que tem, eu falei pra vocês que tinha muito, que tinha muito mesmo, olha aí, esse aqui é o acarajói, né, joia, ou, macará, africano, e aí, eu coloquei nesse aquário, eu falei pra vocês aqui, olha o tamanho do aquário, de 40 e poucos litros, mas esse aqui eu já dei uma limpada boa, tirei toda a água, mas deixa eu falar pra vocês, olha o tanto de filhote que ainda tem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha aí, e olha lá, eles estão rápidos, mas aí, eu tenho que, eu vou tirar os que eu puder, né, perdão aí, coloquei o dedo na frente, eu vou tirar os que eu puder tirar, vou tirar, né, e os que eu não puder tirar, mas eu vou tentar tirar tudo, tá, tem até cascudo ali, olha o cascudo, no cantinho ali, e vou dar uma limpada hoje, que eu preciso deixar esse aquário cheio hoje, né, pra quarta-feira, eu vou colocar só os acaradas, matriz, pra criar de novo, pra reprocriar, reproduzir, né, mas aqui embaixo, tem muito filhote, eles entram dentro da sujeira, e aí fica difícil de limpar, e de pegar também, aqui em cima de um grau, esse aquário de cima, eu dei um grauzinho, coloquei lá o casal de acarajóia, olha ele ali, olha que bonito, deixei, tá chovendo, começou a chover, deu uma limpada aqui no aquário, coloquei, esse aqui já tá pronto, e aí os filhotes, os alevinhos acarajóia, vai vir pra cá, pra poder crescer, e desenvolver melhor, e ali, eu vou deixar, olha quem chegou aqui, dá uma olhada aí, olha a folga dela, benção pura, sem mistura, top das galáxias, lembrando, deixa seu joia, deixa seu like, no meu lago, lá tá as carpas, as carpas filhotes, tá desenvolvendo bem, tem bastante filhotes, filhotes, olha aqui em cima, só foi eu falar pra vocês, olha o filhotinho, também que já tá, tem mais tá, olha lá, foi que escapou agora, foram se esconder, mas tem mais filhotes, beleza, deixa seu joia, deixa seu like, igual eu falei pra vocês aí ó, aqui mata a cobra, e mostra, a cobra morta, não tem negócio de matar a cobra, e mostra o pau não, tem que matar a cobra, e mostrar a cobra morta, pessoal, mas olha como que tão bonito, é que tá chovendo, começou a garoar, mas pessoal, pensa, pensa no filhote bonito, em grande já, e aí eles vão pra lá, daqui a pouco, vou estar colocando eles lá, beleza? beleza?